Boto a porta devagar, olho só mais uma vez Como é tão bonita esta avenida É o cais, flor do cais, águas mansas e é nudez Frágil como as asas de uma vida É o riso, é o lágrima, a expressão incontroável Não podia ser de outra maneira É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada E o mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Tudo muda, tudo parte, tudo tem o seu avesso Frágil como a memória da paixão É a lua, fim da tarde, é a prisão de adormeço Quente como a tua mão Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, 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 nunca me esqueci de ti